Sinos apaixonados, os sequestradores apaixonados, afinal de contas, quem pega sua filha e joga pela janela e vê o corpo daquela criança mortinha lá no chão, também tem o direito de se apaixonar. Pois é, Luiz Felipe Dávila, eu pude acompanhar as repercussões nas redes sociais, inclusive na página do Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional do Estado. Eles acabaram repercutindo essa publicação e esse manual que foi elaborado pela Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo. E aí na legenda, a Secretaria de Segurança Pública prende e a Secretaria de Administração Penitenciária celebra o Dia dos Namorados. Dávila, o que é preciso refletir nesse dia? É preciso refletir que uma vez você comete um crime e vai para a cadeia, você passa a pertencer a uma organização criminosa para o resto da vida. Não tem como sair, porque senão você não sobrevive na cadeia, tá certo? Já que o Estado não faz o seu papel na cadeia, uma vez preso, este criminoso vai fazer parte dessa confraria do crime organizado. E desde então ele não tem mais como sair daí. Ele vai ter que sair e continuar prestando serviço, prestando... E aí E aí E aí E aí E aí